Música Vice-Ministro do Interior, que comenta com a carta de missão, mas a gente se fez polícia e gastou piedade, também considera o segredo. Antônio Armindo, que comenta com a carta de missão, mas a gente se fez polícia e gastou piedade, também considera o segredo. Considera o segredo instituição. A gente se fez polícia e gastou piedade, também considera o segredo. Comenta com a carta de missão e a gente se fez polícia e depois sobre o social. E a gente se fez polícia e a gente se fez polícia e a gente se fez polícia e a gente se fez polícia. O que é o que é o que é o que é o que é? O ministério interna, quando a relação vai? Não, não se eu, porque eu vou pôr o remédio, não vou, mas depois... O que significa o rejeito? O que é o comentário? Além de nele-presidente e comissão do Parlamento Nacional, nele-trato assunto, defesa, segurança no negócio estrangeiro até tem, vice-ministro do interior, ministro da Justiça, lei-re-poder, atu-demite, agente, sef, polícia e gastão, piedade, o si, ne cargo. Se o vice-ministro, quando a Ruka Karta vai primeiro-ministro, a Tudemite, a gente não defende os selos. A gente não vai. A gente vai partir do partido junto, a gente vai partir do Ministério da Justiça. Se a gente vai partir do Ministério da Justiça, a gente vai dar um monte para a Tudemite. O Partido da Cunha tem que fazer o Ministério Público e o Ministério Público e o Ministério Público. O Ministério Público e o Ministério Público se inicia a vida por causa da Constituição de Múmero e o Ministério Público. O Ministério Público diz que em mim o para-dopidado com ela por causa da Associação do Ministério Público. E a tempo Barak, comissão B, cegou o Ministério do Interior, no Ministério da Defesa, a gente explica que a Autoridade de Segurança apreende o aeroporto internacional Nicolau Lobato. João Carlos, bem-vindo a Semenes, GmN.